Música Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal lança publicação digital com resultados da nona jornada de direito civil reunindo o que foi apresentado no evento científico e os enunciados aprovados em plenária. A publicação contém a abertura da nona jornada de direito civil realizada nos dias 19 e 20 de maio trazendo a íntegra dos discursos proferidos pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal ministro Humberto Martins, pelo vice-presidente do STJ e CJF ministro Jorge Mussi, coordenador geral do evento e pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão que é o prefaciador da publicação e um dos coordenadores científicos da jornada. Os ministros foram unânimes em ressaltar a importância e magnitude do evento que além de comemorar os 20 anos da Lei nº 10.406 de 2002 que instituiu o Código Civil também rememorou os 20 anos de criação da jornada de direito civil pelo Centro de Estudos Judiciários. A publicação também traz a conferência inaugural proferida pela professora Judite Martins Costa que lembrou o transcurso dessas duas décadas do Código Civil em três tempos passado, presente e futuro. Por fim, são elencados os 49 anunciados aprovados em plenária com suas respectivas justificativas dando sequência à numeração dos enunciados até então aprovados pelas jornadas durante a vigência do Código Civil. A consulta aos enunciados de nº 645 ao nº 693 já pode ser feita no portal do Conselho da Justiça Federal cjf.jus.br